Caralho, eu tô com o celular, velho! Põe na minha mochila! Aqui em cima, ó! Caralho, estourasse a tela do celular, eu morro! Não, aí eu tô tranquilo. Como que eu acho que muitos de vocês já devem saber, eu sou da cidade de Itu, interior de São Paulo. Fico muito feliz em ver que o número de jogadores de Airsoft nesta região tem aumentado bastante. Então, eis que um novo campo é montado aqui, chamado Mad Max. Vamos dizer que o campo ainda está em, entre aspas, Early Access, ou seja, ainda está sendo desenvolvido e aprimorado. No feriadão de 12 de outubro, fui lá pra dar uma conferida e gostei bastante. Ainda preciso fazer uns ajustes aqui e ali, vocês vão ver pro final do vídeo que faltam os obstáculos pra proteger a saída do respawns. Mas, de resto, eu gostei bastante do lugar, da forma como o campo é montado. E, claro, né, o pessoal que tá indo lá jogar, o pessoal 10. Espero que aproveitem o vídeo. Ah, como vocês vão ter vindo nas imagens iniciais, Um colega guardou o celular na mochila, na minha mochila, e nos primeiros clips dá pra escutar ele vibrando, que tinha alguém ligando pra ele. Mas depois para. Aproveitem. Tem um escudo ali, não deixa ali. Cuida da minha esquerda, que eu tô exposto aqui, tá? Deixa eu recarregar. Cara, eu vou avançar até uma coisa laranja ali. Escudo tá na frente, escudo tá na frente. Tá, tô vendo, tô vendo. Cuida, cuida dali, cuida dali. Onde? Ah, você tá de sniper, droga. Recua, recua. Cuida. Peguei um. Aqui, sniper, sniper. Vem aqui. Vem aqui. Tem um ali, você pega, vai. Você pega com o sniper. Vai, tá perfeito. Morto. Ah, desgraça. Olha só onde os caras estavam. Pô, sai e fodeu. Foi boa, foi boa. Foi boa. Já tá valendo? Já, já, já. Bora lá. Cuida da minha esquerda aqui, tá? Tem lá, tem lá. Então não deixa vir. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá dando ele. Já vindo, tá vindo. Deixa vir, recua. Morto. Eu preciso de alguém cuidando das minhas costas aqui. Eu cubro a bomba, mas tem nego vindo por aqui. Cuidado com a direita. Peguei um. Peguei o cara do escudo. Morreu, morreu. Ô, louco, não saiu? Tá morreu, morreu, morreu. Ele dá. Cara, eu acho que agora dá pra ir pra bomba. Tá vendo? Tá, esse carro aqui, eu acho que você consegue ir atrás dele. Tem aqui na boca. Você consegue ir atrás desse carro aqui? Não. Tem aqui. Eu cubro a esquerda. Morto, ó. Peguei um. Tem um ali embaixo. Eu cubro se você avançar. Vai. Vai. O vento não deixa pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Onde? Lá, lá. Pode entrar, pode entrar. Peguei, peguei, peguei. Tem um carro destruído atrás da bomba. Onde você tá? Tem um cara aparecendo do lado esquerdo. Atrás da bomba. Você viu? Tá vendo aí. 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 Morto. Tô cuidando. Tô cuidando. Tem um cara muito perto aqui. Puta que p... Morto, ó. Onde você sentiu aí? Morto. Peguei. Vem comigo aqui esquerda. Vança, vança, vança. Vai. Eu tô com você. Vai. Morto. Morto. Renda. Cara, cansei demais. Tá rendendo bastante. Tio. Voltei. É bom. Olha o cara de novo. Da décima vez. Oh, pau-camp agora. Ó. Tá na frente. Tá aqui dentro. Ó. Tá aqui dentro do... É aqui dentro do cara. Tá indo. 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 Ai. Suor no olho. Suor no olho Ai meu olho Eu tô cego Suor no olho Eu não consigo ver nada Eu tô cego